Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui com essa peruca, tá? Que é uma peruca bem grande Ela tem na faixa de uns 70 pra 80 centímetros, na verdade E ela é um preto bem natural, é um cabelo muito lindo Ela é um cabelo assim que lembra uma pessoa que acabou de fazer uma progressiva, né? Cabelo bem lisinho, pretinho E ela por dentro, gente, ela é uma peruca front lace, tá? Ela é uma peruca que tem aquele bom e velho sistema de alcinhas que vocês já conhecem Ela tem também os pentinhos internos Que, na verdade, algumas pessoas amam, outras pessoas odeiam Eu sempre falo isso aqui no canal porque é sempre um incógnito, né? E ela tem essa ênfase de repartição no meio da cabeça, né? As pessoas perguntam, ah, mas front lace pode jogar pra qualquer lado, a frente da peruca? Pode, 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 mas pode com uma certa limitação, né, gente? Ela nem tudo é flores Mas, assim, é uma peruca muito linda, tá, gente? O acabamento dela é caro, ela é toda forradinha por dentro, como vocês puderam ver E ela é, assim, bem grandão Grandãozona, cabelo preto, liso, pesado Bastante cabelo, é bom que dá pra cair bastante fio E ainda vai ter uma alta densidade Ela ainda vai ter bastante cabelo na peruca É uma peruca, gente, que vocês podem estar pranchando Podem estar fazendo um babyliss Se tiver, se sentir a necessidade, né? E ela acaba tendo essa ênfase de repartição no meio da cabeça Se você quiser, você pode jogar ela um pouco Você pode, aliás, rodar um pouco a peruca, né? Pra ela ficar mais, com a repartição mais de um lado, mais de outro Enfim, dá pra ajustar ela de algumas formas É um tamanho muito bonito Gente, pra quem tiver interesse Pode estar me procurando no WhatsApp, tá? O meu número de telefone vai estar passando no canto superior esquerdo da tela É só vocês me adicionarem, me chamarem no WhatsApp E eu mando de brinde, gente Uma touquinha, que é essa touquinha que vocês estão vendo aí Ela vai de brinde na compra de qualquer uma das perucas na minha loja Eu mando essa touquinha de brinde O frete é grátis também, tá, gente? Ainda tem mais essa coisa O frete é grátis, independente do estado que você esteja É grátis o frete E é isso, gente Qualquer coisa, me procurem Me chamem no WhatsApp pra tirar dúvida Me perguntar alguma coisa relacionada às perucas, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau e fiquem com Deus